É uma flor que pra mim é tão mimosa Siranda com viola caipira e jexá com rabeca, percussão com modas de viola e outras fusões de instrumentos e ritmos brasileiros Traduzem a singularidade do grupo Mambem Brincantes O resultado é um som dançante e cheio de emoção que dialoga com o espírito vibrante da cultura popular Com uma trajetória que nasceu na rua por meio de um espetáculo teatral, o grupo já possui quatro CDs gravados Em seus shows, incorpora personagens de festas tradicionais brasileiras como Bumba Meu Boi, Jaraguá, Burrinha e Bonecos Gigantes Você confere esse som na voz e na viola de Chico Nogueira, na percussão de Marcos Ramalho, no cavaquinho, viola e rabeca de Léo Terra E na percussão e na voz de Érica Cortez Acompanhe e se divirta com o Mambem Brincantes O nosso convidado de hoje no Talentos Brasil Dona da casa, seu terreiro alumiou Dona da casa, seu terreiro alumiou Foi no terreiro que meu boi chegou Foi no terreiro que meu boi chegou O sol entra pela porta O sol entra pela porta E a lua pela janela A lua pela janela Eu vim, foi pedir licença Eu vim, foi pedir licença Não saiu daqui sem ela Não saiu daqui sem ela O sol entra pela Michaela Depois chegou o sol, entra pela porta o sol, entra pela porta, e a lua apelou o portão, e a lua apelou o portão, eu vim, foi tirar licença, eu vim, foi tirar licença, não saiu sem ela, não, não saiu sem ela, não. Obrigado, Chico, pela presença de vocês, bem-vindos ao Talentos Brasil. Chico, eu queria que você contasse um pouco sobre a origem do grupo, eu sei que o teatro é um pouco responsável por isso, né? A gente teve a honra de brincar com a Companhia Carroça de Mamulengos, de trabalhar com eles um tempo, e, bom, a gente quis criar um grupo que produzisse arte autoral brasileira a partir da perspectiva da cultura popular. Então, a gente foi beber em fontes como, por exemplo, o teatro de rua, no qual o Carroça sempre esteve imerso, né? E em outras manifestações da cultura popular, e aí nós criamos, fundando esses dois conceitos, né? O conceito dos grupos Mambembes, que viajam pelos lugares se apresentando, e o conceito dos brincantes, que são aqueles foliões das festas populares. Então, tem os brincantes do boi, os brincantes da ciranda, os brincantes da folha de rei, são sempre brincantes, porque a brincadeira para a cultura popular é uma coisa sagrada, né? É isso aí, é isso aí. Agora, Chico, nós abrimos com uma música de domínio popular, né? Domínio público, é. E eu sei que a maioria das músicas, do repertório de vocês, é da sua autoria, né? E aí, você vai beber em que fonte para compor? É, nessa mesma fonte, né? Na fonte da cultura popular, mas, enfim, a composição, eu acredito mesmo que existe uma grande música que toque, que a gente escute partes dela. A composição é mais, assim, a responsabilidade que a gente tem com aquilo que a gente ouviu e que está colocando em prática mesmo. Eu sinto que o Mambembrincantes é um espaço de veiculação, de possibilidade de reinterpretação da cultura, que a gente criou com essa proposta. Porque a gente fala dos grupos musicais que tem por aí, as referências são sempre referências internacionais e tal. Então, nós estamos querendo dizer que a nossa referência é a música do nosso povo. É a música que, o povo que resistiu à opressão da escravidão, que resistiu à opressão da desigualdade ao longo dos séculos aqui nesse país. A música que esse povo criou, a que nos inspira e que faz a gente produzir a nossa música autoral também. Então, essa fonte é povoada desses desejos do povo, da sua relação com a terra. Com certeza, com certeza. Com as brincadeiras, com as festas. A gente, de alguma forma, ainda que eu realmente seja a pessoa que mais componha, nesse processo do Mambembrincantes, nós todos aqui sempre produzimos muito juntos. Porque a gente arranja junto, cada um, o Marco fica responsável pela direção de percussão. A Erika e a Anaí sempre cantaram e fizeram uma coisa vocal, os solos maravilhosos do Léo. Então, acaba que tem uma coisa que são as minhas, as músicas são de minha autoria, mas o arranjamento é sempre uma coisa muito ampla. Porque a gente, afinado com esse propósito da gente, que é esse propósito de beber dessas fontes do povo, a gente pensa que cada um de nós pode fazer uma coisa que contribua para ficar bonito tudo. Claro, eu te pergunto porque, na verdade, você compõe, por exemplo, uma música chamada Jabuticabeira. Você comeu muita jabuticaba? Eu digo mais, eu digo que eu acredito nesse país, porque esse país, diferente de outros do mundo, tem jabuticaba e jabuticabeira. Imagina uma riqueza dessa. É certeza de que vai dar certo um lugar que tem jabuticaba e jabuticaba. Nós vamos ouvir Jabuticabeira, então, antes de seguida, tem mais duas músicas. Quais são? É... esqueci. Passarada e Cais Sereno. Pronto, viu? Quem não tem memória, faz uma de amigos. É isso aí. Então, acompanhe mais três músicas do Mambem Brincantes. A Cais Sereno. A vida inteira E já Vou te caberá No fundo do quintal A jabutica beira Na beira do um buzal Entre a laranja e a beira Cantei que bem te vi Os galinhos da moreira Das flores do piquiz Onde dá a rola a bandeira Ei, a vida inteira Ei, já Vou te caberá Ei, a vida inteira Ei, já Vou te caberá Ei, já Vou te caberá Ei, já Vou te caberá Ei, já Entre a 4 E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E o molho deste pão da gente, a verdade há de fartar E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira E a vida inteira, e já, o te cabeira Chico, agora teremos a participação do boneco Jaraguá Queria que você falasse um pouco sobre esse personagem E também sobre essa presença da animação no show de vocês Então, o Jaraguá, ele é um personagem do reizado brasileiro Então, na compreensão do imaginário brasileiro Lá no presépio, naquela imagem lá Do menino de Deus nascido Além dos reis magos e dos pastores Também estavam os personagens, os bichinhos lá Então tem o boi que vem daí Tem a burrinha Tem o cavalo marinho E tem também esse passarinho Que é um passarinho que já está extinto Lá no Juazeiro do Norte Que chama Jaraguá Que ele é feito, originalmente, com uma caveira de cavalo E, então, a gente tem um... A gente brinca um Jaraguá Nos moldes do Jaraguá Lá do reizado do Juazeiro do Norte Bom, então, vamos acompanhar agora O Mambem Brincantes Com a participação do boneco Jaraguá Cantava lá na passarada Um passarinho de nada Um passarinho ninguém Sentia no peito a zoada De uma luz, um canto que de longe vem Voava da barra do dia Onde luz havia A luz a buscar Voando junto a passarada Passarinho cantava Passarinho cantou O canto foi brotando alto A alma vibrou solta Passarinho cantou Cantar trouxe a tão amada A luz tão procurada Ele encontrou Passarinho cantou 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 E vem então aqui pra nós brincar o Jaraguá, o passarinho do reisado E quem quiser cantar com a gente a canção do Jaraguá É só dizer no final Ele veio vadiar Vamos cantar? Já chegou, já chegou, já chegou meu Jaraguá Ele veio vadiar Já chegou, já chegou, já chegou meu Jaraguá Ele veio vadiar Vai cumprimentar todo mundo, todo mundo, Jaraguá Ele veio vadiar Vai cumprimentar todo mundo, todo mundo, Jaraguá Ele veio vadiar Vai cumprimentar essa moçada, essa moçada ao Jaraguá Ele veio vadiar Vai cumprimentar essa moçada, essa moçada ao Jaraguá Ele veio vadiar Vai dançar bem, dançar bem, dançar bem, meu Jaraguá Ele veio vadiar Vai dançar bem, dançar bem, dançar bem, meu Jaraguá Ele veio vadiar Oi, meia, volta, meia, volta, meia, volta o Jaraguá Ele veio, Bájia Oi, volta e meia, volta e meia, volta e meia o Jaraguá Ele veio, Bájia Oi, tá bonito, tá bonito, tá bonito o Jaraguá Ele veio, Bájia Oi, tá bonito, tá bonito, tá bonito o Jaraguá Ele veio, Bájia Oi, cafuné, faz cafuné, faz cafuné, meu Jaraguá Ele veio, Bájia Oi, cafuné, faz cafuné, faz cafuné, meu Jaraguá Ele veio, Bájia Ai, cafuné, faz cafuné, faz cafuné, meu Jaraguá Ele veio, mágia Ai, cafuné, faz cafuné, faz cafuné, meu Jaraguá Ele veio, mágia Ai, tá bonito, tá bonito, tá bonito, Jaraguá Ele veio, mágia Ai, tá bonito, tá bonito, tá bonito, Jaraguá Ele veio, mágia Ai, dança bem, dança bem, dança bem, meu Jaraguá Ele veio, mágia Ai, vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora, o Jaraguá Ele veio, mágia Foi, tá na hora, tá na hora, tá na hora o Jaraguá Ele veio vadiar Foi, foi-se embora, foi-se embora, foi-se embora o Jaraguá Ele veio vadiar Foi, foi-se embora Foi-se embora Foi-se embora o Jaraguá Vamos dizer todo mundo junto, vamos lá Ele veio vadiar Se não nasce em cheio de rosas Quando o cora deu a cor Todo mundo então dançou Quando o cora se amou Se não nasce em cheio de rosas Quando o cora deu a cor Todo mundo então dançou Quando o cora se amou O doce cora no fundo do taço A doce cora vem doce em toda cor A fina mão borda na borda embaixo A flor de cora planta rosas com amor Se não nasce em cheio de rosas Quando o cora deu a cor Todo mundo então dançou Quando o cora se amou A infinita aquarela cora se amou A infinita aquarela cora linda Em cada rosa ou cada fruta do quintal Todas as cores de cora se amou Todas as cores de cora menina Vem no centro do Brasil lindo coral Se não nasce em cheio de cora se amou Todo mundo então dançou Quando o cora se amou Se não nasce em cheio de rosas Quando o cora deu a cor Todo mundo então dançou Quando o cora se amou Ei! 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 Música Estamos de volta com o Talentos Brasil, hoje ouvindo o som do Mambem Brincantes. Chico, você é de São Paulo, mas eu sei que vocês moram em Brasília, né? O Cerrado tem influência no som de vocês? Com certeza, o Cerrado, além de ser o lugar onde a gente vive, ele é o berço das águas do país, né? E tem muita influência na gente, inclusive tem a ver com a música que nós vamos cantar agora também. Águas Emendadas. Águas Emendadas, que é uma história de São Francisco de Assis, Santa Clara, é um livro da Ângela Dumont, do grupo Matizes Dumont, que ganhou o Prêmio Jabuti, foi bordado e ilustrado pelas irmãs, e eu pedi para ela, ela me deu a liberdade de pegar pedaços do livro em prosa e fazer essa poesia dessa canção que conta uma história de São Francisco de Assis, Santa Clara, mas liga com a natureza, liga com o Cerrado, liga com tudo que existe. Então se liga aí, na música do Mambem Brincantes, Águas Emendadas. A música do Mambem Brincantes Bendito seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, meu peregrino, meu francisquinho, tão pequenino, andarilho, São Francisco, São Francisco. Por trilhas de mansidão, Francisco pulsa com os grãos, abraça ovelhas e pastores, e canta com os regatos. E claras asas dos pés, cortava voltas, subia morros num rio sem margens, de joaninhas e estrelinhas, saltava bisnos de mãos vazias, Santa Clara, Santa Clara. Reis divinos, pés no chão, São trabalho e mansidão, Clara e Francisco, uma escola, são de Deus, Santa Viola. Pai nosso que estás nos céus, vem te vis, e assanhaços, e andorinhas, e tesourinhas, remendar vestes, Cumprir as casas, fazer igrejas, amém Jesus, amém Jesus. Bendito seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, Meu peregrino, meu francisquinho, tanto pequenininho, andarilho, São Francisco, Santa Clara. São Francisco, Santa Clara. Eita, eita, o marim merece, a iris dos olhos do marim, Eita, eita, o marim merece, a iris dos olhos do mar, a iris dos olhos que há, Nas cores do mar de Amanjá, de Oxum e outras flores de água, Yansã dança forte o bumbá, eita, eita, o marim merece, a iris dos olhos do mar, Eita, eita, o marim merece, a iris dos olhos do mar, Se ouvires um rio cantar, a voz de Oxum se dará, como no mar Janaína, A dança troveja o joia, eita, eita, o marim merece, a iris dos olhos do mar, Eita, eita, o marim merece, a iris dos olhos do mar, Eita, o marim merece, a iris dos olhos do mar, Eita, o marim merece, a iris dos olhos do mar, Oi serenor YouTube porque a wait なança O coração bateu asas e pelo chão sementes deste voar plantou, Cabeça voou, cabeça voou, coração bateu asas e pelo chão, Sementes deste voar plantou, Oi, sereno, ei, clareou Oi, sereno, ei, rai, clareou Sereno, ei, clareou Oi, pois é um benedito, mandou me avisar Que aplodale, clima, vizinho de xerá Que aplodale, clima, vizinho de xerá É que são benedito, me mandou dizer Que aplodale, clima, vizinho de xerá Que aplodale, clima, vizinho de xerá Oi, pois é um benedito, mandou me avisar Que aplodale, clima, vizinho de xerá Que aplodale, clima, vizinho de xerá É que são benedito, me mandou dizer Que aplodale, clima, vizinho de xerá Que aplodale, clima, vizinho de xerá Que aplodale, clima, vizinho de xerá Eu peço licença para algumas coisas Primeiramente, para desfraudar este canto de amor publicamente Porque sucede que eu só sei dizer amor Quando reparto um ramo azul de estrelas Que meu peito floresta desde que eu sou menino Eu peço licença para soletrar No alfabeto do sol pernambucano A palavra tijolo, por exemplo Pode ver que dentro dela Vivem paredes, aconchegos, janelas E que todos os fonemas são mágicos Sinais que vão se abrindo Uma constelação de girassóis girando Em círculos de amor Que de repente estalam como flor no chão da casa E às vezes não tem nem casa Às vezes é só o chão Mas sobre este chão Quem reina agora É uma pessoa diferente Que acaba de nascer Porque unindo os pedaços de palavra Vai unindo aos poucos argila e orvalho Tristeza e pão Cambão e beija-flor E acaba por unir a sua própria vida No seu peito partida e repartida Quando afinal descobre Num clarão que este mundo aqui é seu também Que o seu trabalho não é pena Que paga por ser homem Por ser mulher Por ser criança Mas é uma forma de amar E de ajudar esse mundo a ser melhor Eu peço licença para terminar Soletrando uma canção de rebeldia Que existe nos fonemas da alegria A canção de amor geral Que eu vi nascer Nos olhos do homem Da mulher Da criança Que aprenderam a ler Minha mãe lavando roupa Entre os pássaros do quintal Claro dia de verão A tremular no varal E eu menino sonhador Olhando o vento a balançar Pano claro em branco dia Iluminou meu olhar Daquele pano escorriam Cristais de azul turquesa Anis que do céu emanavam Numa manha de pureza Minha mãe lavando roupa Clareava o algodão Mas com uma daquela água Eram nuvens em minhas mãos Minha mãe lavando roupa Lavava assim aquele dia Cristais do céu Nos cristais do dia E nas águas cristalinas Minha mãe lavando roupa Clareava o algodão Lavava a minha vida inteira Na fonte do seu coração Água de lavar Badeira Água de lavar Bainclareia Água de lavar Badeira Água de lavar Bainclareia Água de lavar Badeira Água de lavar Bainclareia O céu, a roupa, o vento, uma voz, uma canção No brilho do dia, o momento, gravou-se no meu coração Todo azul da minha vida, atingia em minha visão O pano que mãe estendia, fazenda de amor e algodão Todo azul da minha vida, atingia em minha visão O pano que mãe estendia, fazenda de amor e algodão Água de lavar, lavadeira, água de lavar, mãe clareia Água de lavar, lavadeira, água de lavar, mãe clareia Água de lavar, lavadeira, água de lavar, mãe clareia Água de lavar, lavadeira, água de lavar, mãe clareia Que maravilha, Chico. Uma das características do grupo de vocês são as caravanas, né? Como é que tem sido essa experiência? A gente tem viajado pelo Brasil, fizemos caravanas em muitos lugares do Brasil Pelo Centro-Oeste, por Minas Gerais, por São Paulo Levando a nossa arte para se apresentar em lugares abertos, lugares públicos Essa é uma proposta da gente, um pouco para a gente mostrar justamente essa capacidade Que esse instrumental que a gente escolhe, essa referência que a gente escolhe Para produzir a arte da gente, ela tem justamente na perspectiva de chegar no coração das pessoas Então a pessoa quando escuta uma viola, escuta uma batida de pagode Ela já, de alguma forma, se conecta até sem saber como é que está se conectando ali Se liga sem saber, se liga pelo imaginário, pelo inconsciente coletivo, como diria o Jung Então, para nós é uma experiência de resgate, de encontro conosco mesmo Quando a gente viaja pelo Brasil e pode apresentar a nossa arte Para as pessoas que, de outra forma, dificilmente se encontrariam com a nossa arte Tem a ver também com o nome do grupo, né? Tem, claro Mambembar Mambembar A gente acredita que a gente não é estrangeiro em lugar nenhum Todo lugar é nosso chão Qualquer terra é nossa Vamos continuar, então? Vamos Vem o que agora? Agora nós vamos fazer uma canção que é um... Como é que é? Samba Samba afro A gente chama de acalanto Apesar de ser um samba, tem nome de música para dormir, né? Maravilha Mas ninguém dorme, não É acalanto Essa aqui é para ficar acordado Maravilha Então acompanha aí Mambembrincantes Música Filé é casar, de mãe é monjar Nas águas do mar, mãe flor odará Cola, calanto, cálido pulsar Me acolhe a todo instante, mãe cantante deste mar Cola, calanto, cálido pulsar Me acolhe a todo instante, mãe cantante deste mar Eu mergulho em teu mar, me deixo levar Ondas balançar, sem os germansar De lua e mar, vou me banhar Caminha e manda de toda a alma se lavar De lua e mar, vou me banhar Caminha e manda de toda a alma se lavar Inê, 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 Inê E lê é casal de mãe e irmão já Nas águas do mar, mãe flor ou dara Cola, calanto, calido, pulsar Me acolhe a todo instante, mãe cantante deste mar Cola, calanto, calido, pulsar Me acolhe a todo instante, mãe cantante deste mar Eu mergulho em teu mar, me deixo levar Ondas balançar, seios de anjá De lua e mar, vou me banhar Caminha e manda de toda alma se lavar De lua e mar, vou me banhar Caminha e manda de toda alma se lavar E lê, 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ai, canoa, minha canoa, é canoa Não deixa a canoa virar, é canoa Ai, canoa, minha canoa Não deixa a canoa virar Estrelinha do norte, estrelinha da guia Meu São Benedito e a Viz Maria Estrelinha do norte, estrelinha da guia Meu São Benedito e a Viz Maria Estrelinha do norte, estrelinha da guia Meu São Benedito e a Viz Maria Estrelinha do norte, estrelinha da guia Meu São Benedito e a Viz Maria Estrelinha do norte, estrelinha da guia Meu São Benedito e a Viz Maria Estrelinha do norte, estrelinha da guia Meu São Benedito e a Viz Maria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto